Um forte abraço a todos vocês que nos acompanham aqui pelo nosso canal TV Esportes Pedra Branca. Nós estamos nesse exato momento aqui no estádio João Flor para acompanharmos mais uma rodada do Campeonato Pedra Branca 2022. Segunda divisão, Estrela Vermelha e Cearazinho. Peço a você que possa curtir, comentar e compartilhar. Estamos em busca dos 2 mil inscritos. Estamos chegando lá. Contamos com cada um de vocês. Portanto, daqui a pouco a bola vai rolar para a Estrela Vermelha. É a equipe do Cearazinho. Cearazinho e Estrela Vermelha. Grande jogão. Segunda divisão, Campeonato Pedra Branca 2022. Essa é a TV Esportes Pedra Branca, onde o desportista tem vez e voz. Muito bem, galera. Prefilando em campo a partir de agora, Estrela Vermelha e Cearazinho. Segunda divisão, Campeonato Pedra Branca 2022. Estrela Vermelha e Cearazinho. Estrela Vermelha e Cearazinho. Estrela Vermelha e Cearazinho. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Saiu atrás, foi buscar o empate. Infelizmente, só foi o segundo gol. O que você tem a falar dessa partida, Fabrício? Uma partida boa, né? Nossa equipe se portou bem dentro de campo, mas acontece, né? Em jogo, algumas falhas, mas nosso time jogou bem. Nós subimos se posicionar em campo e meu time está de parabéns. Graças a Deus, nós tentemos, né? Fizemos o possível, mas não deu para ser com a vitória, mas meu time está de parabéns. Fomos um guerreiro. Fabrício, você acha que dá para buscar a classificação mesmo perdendo o primeiro jogo? Dá, ainda tem duas partidas, né? Duas partidas dá para nós buscar. Fabrício, e o gol ali foi dedicar a esposa, a família ali, né? Dedicar a esposa, meu irmão Flávio, minha mãe, meu pai e meus colegas de equipe. E o apelido é Fabi Gol mesmo, né? É Fabi Gol, Fabi Gol. Nos amigos, estamos com o atleta Alto aqui, da equipe do Estrela Vermelha. Alto, um grande jogão, né? Parabéns pela vitória. O jogo foi difícil, saíram na frente, sofreram o empate, foram buscar a vitória, né, Alto? É sim, Leandro, graças a Deus começamos bem, né? Agora vamos para o próximo jogo e conseguir mais três pontos. Alto, você começou jogando lateral esquerdo, depois foi para o meio de campo ali. Rapaz, na verdade, você se sentiu bem na lateral ou no meio de campo? Eu comecei de lateral porque eu jogo de lateral, né? Mas só que o nosso MIA não conseguiu se adaptar no jogo e eu fui para o meio, né? Alto, agora. Dá para acreditar na classificação, já que venceu o primeiro jogo, né? É, com certeza. Se Deus quiser, nós vamos se classificar e vamos para o segundo jogo. Estrela Vermelha, na sua opinião, briga pelo título? O torcedor acha que briga. E você? Nós entramos para brigar pelo título, né? Porque eu acho que todo time entra para brigar pelo título e nós não somos diferentes. Muito bem, meus amigos. Fim de jogo, mais uma vez, como eu já falei. Estrela Vermelha venceu o jogo pelo placar de 2x1. Um grande jogo. A equipe do Cearázinho é uma equipe muito qualificada também. Na verdade, um grande jogo. Um jogo que encheu os olhos do torcedor. A gente vai ficando por aqui, pela segunda divisão. Vamos voltar agora para a primeira divisão. Pau Ferro e Olho da Aguinha. Olho da Aguinha e Pau Ferro também aqui na cobertura total. TV Esportes Pedra Branca, onde o desportista tem vez e voz. Aqui nós fazemos a cobertura total. Primeira e segunda divisão, Campeonato Pedra Branquense 2022. E vinte e dois. 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 Legenda por Sônia Ruberti